Olá, eu sou a Carol Pérez, Assessora de Educação Ambiental na Secretaria de Educação de Penhaém. Neste quarto painel cultural caissara, o tema abordado é a relação do caissara com o mar. O modo de vida tradicional caissara faz com que os habitantes do nosso litoral tenham um contato muito próximo com a natureza. Se da mata o caissara extrai recursos para sua subsistência, do mar não é diferente. Entretanto, essa relação quase que simbiótica com o mar e tudo que se relaciona a ele, o mangue, os rios, as embarcações, os modos tradicionais de pesca, as lendas e mitos, foram se transformando à medida em que ocorreram mudanças socioeconômicas em nossa região. O conhecimento tradicional passado pela tradição oral está na iminência de se perder, visto que as técnicas de pesca artesanal, o conhecimento empírico dos ciclos da natureza e as narrativas orais estão guardadas nas memórias dos velhos caissaras, que lamentam o pouco interesse por esse tipo de conhecimento entre os mais jovens. Apesar disso, há um heróico movimento de resistência, retomada e continuação desse modo de vida. É o caso de alguns caissaras da nossa cidade que ainda colhem muitos frutos do mar, seja no âmbito da pesca, do turismo ou do surf. Tais ações abrem oportunidades educativas, profissionais e econômicas, além de estimular o empoderamento, o senso de pertencimento, muito importantes para a preservação do nosso patrimônio histórico e ambiental. Por isso, o nosso propósito é apresentar um pouco dessa rica cultura à comunidade escolar e aos moradores da nossa cidade e região, a fim de preservar esse conhecimento que traz em si o respeito pela natureza e o espírito de cooperação entre os membros da comunidade. Antes de iniciarmos essa edição do 4º Painel Cultural Caissara, gostaríamos de agradecer ao prefeito Tiago Cervantes, à secretária de Educação, Cultura e Esportes, Márcia Galdinho Alves, à diretora pedagógica, Maria Cecília Cardoso Tessidor, e às equipes pedagógicas do segmento de educação infantil, do ensino fundamental anos iniciais e finais e da educação inclusiva. Olá a todas e a todos. Nessa palestra eu vou falar um pouquinho da relação do caissara com o mar e o imaginário social a respeito desse caissara. Muitas vezes a gente pensa o caissara como aquele que vive exclusivamente do mar ou vive exclusivamente perto da praia e eu quero ir desconstruindo esse pensamento com vocês durante a palestra. Eu abri aqui, eu tenho um mapa em que ele mostra as comunidades tradicionais no litoral do Brasil. Todo o litoral do Brasil, a gente percebe aqui, olhando pelo mapa, que tem alguma comunidade tradicional, que tem alguma relação com o mar. Não é diferente à comunidade tradicional caissara. Se a gente observar aqui no mapa, em preto, esse tracinho preto aqui que a gente pode observar, que vai do extremo sul do Rio de Janeiro até o litoral norte do Paraná, em Paranaguá, é esse território que é o território dos caissaras. E a gente olhando aqui nas legendas do mapa, a gente também pode perceber que nesse território caissara, a gente sabe muito bem disso, mas só para reiterar, nós temos aqui em Itanhaém, aldeias indígenas. No território caissara, nós temos aldeias indígenas, não só em Itanhaém, em Mongaguá, Peruíbe, a presença de aldeias indígenas. E também temos a presença de algumas comunidades quilombolas, no Vale do Ribeira e também no litoral norte. Essas três matrizes, o indígena, os povos africanos e os colonizadores portugueses, o caissara é composto com essas três matrizes. E quando eu falo de caissara como comunidade tradicional, eu estou falando de algumas leituras que eu fiz, de pesquisas que começam a ser feitas a partir do início do século passado, 1910 mais ou menos. Então, as pesquisas que falam dos caissaras como comunidade tradicional, elas falam desse período do tempo, desse intervalo de tempo. Basicamente, o final do século XIX e o século XX até mais ou menos 1960 e 70, quando começam a ocorrer algumas mudanças. Eu quero começar falando desse recorte de tempo até os nossos tempos, para a gente perceber como as coisas mudaram nesse intervalo de tempo. A Maria da Conceição Vicente, ela fez uma pesquisa sobre as comunidades caissara na década de 40, e ela ficou muito impressionada com algumas coisas que ela observou. Entre elas, que o caissara, em geral, não sabia nadar. E hoje, conversando com o pescador, ele também disse isso para a gente, que a maioria dos pescadores não sabe nadar. Então, isso é meio que chocante. Uma outra coisa que ela percebeu nas pesquisas dela é que a casa do caissara ficava de costa para o mar. Então, essa ideia que nós temos de mar hoje como turista, como veranista, essa ideia de ter a casa de frente do mar para contemplar a paisagem, não havia no caissara enquanto comunidade tradicional. O mar do caissara era a relação de subsistência, para ele adquirir o sustento dele. O mar, a mata, o rio, o mangue. Então, o mar era um complemento para a subsistência do caissara. Aqui nós temos algumas fotos que eu queria destacar com vocês. Uma delas aqui é a canoa, a canoa que é feita de um tronco só e que é uma tecnologia, vou dizer tecnologia, uma tecnologia indígena, um conhecimento indígena que perdura até hoje. Essa canoa está aqui, ainda existe. Algumas hoje, a maioria hoje, com certeza, não é mais de um tronco só por causa da preservação da própria mata atlântica. Mas as canoas que hoje são de fibra, elas têm o mesmo design. Isso é muito interessante. É um conhecimento indígena. E ao lado aqui, nós temos um caissara, aqui de Itanhaém, numa casinha bem tradicional do caissara, com um telhadinho de sapê, um telhadinho que é construído pelo próprio caissara, uma casa bem rudimentar, bem rústica, de pau a pique. Esse era mais ou menos a moradia do caissara, isso lá na década de 40 também. Então, quando os antropólogos, os etnógrafos, os geógrafos, vinham aqui pesquisar, eles tinham esse certo impacto. E o caissara foi muito, de uma certa forma, criticado por isso, criou-se um estereótipo do caissara como aquele que é rústico, que tinha pouco conhecimento, etc. Mas essas pesquisas, ao longo do tempo, vão tendo outras visões também. E aí a gente vai começando a perceber que, pelo contrário, o caissara tem muito conhecimento, tem muita coisa que a gente pode aprender com o caissara nessa comunidade tradicional. Aqui também eu tenho outras fotos, porque o caissara, a relação do caissara com o mar, o caissara se sentia seguro em lugares de águas calmas. O caissara ficava nas enseadas, nos estuários, nos rios. Ele não se arriscava no alto mar. Ele ia com a canoinha dele até um pouco depois da arrepentação, quando o mar estava calmo. Então, essa coisa do alto mar vem depois. O caissara, ele é basicamente um lavrador, pescador, artesão. No modo de vida tradicional, o caissara, para a sua própria subexistência, ele precisa manejar a mata, ele precisa manejar o rio, ele precisa manejar o mar, para de lá tirar sustento. Ele também é um artesão, porque ele fabrica, ele fabrica, por exemplo, a própria canoa. Ele é o mestre canoeiro, ele constrói a própria casa, ele fabrica, por exemplo, a própria farinha para o próprio sustento. Então, ele tem um conhecimento mais amplo das coisas, ele consegue fazer tudo para a subexistência. Se, é claro, se ele planta uma roça e dali há uma sobra, ele vai vender, mas ele vai vender ali para o comércio local, para a vila. De resto, ele vai manejar esses ambientes para a própria subexistência. Aqui eu tenho algumas fotos que trazem esse modo de vida tradicional. Uma dessas fotos aqui é a agricultura de Coivara, ou a roça de Toco. Essa roça, eu lembro, eu moro em Mongaguá, sou caissara, e meu pai é lavrador. Eu lembro do meu pai preparando a roça de Coivara para plantar. Também, aqui também, por acaso, é roça de arroz. Meu pai também preparava para plantar o arroz. E aí, primeiro, você derruba ali uma parte da mata, depois você queima, e aí depois você planta, ali cultiva o que você quiser ali para a sua subexistência. Parece que essa prática é uma prática predatória, mas ela não é uma prática predatória. Existem estudos que dizem que essa é uma prática sustentável. Por quê? Porque depois, o que o caissara fazia? Depois de usar da terra de colher ali o que ele precisava, essa terra descansava, ele ia para outros locais plantar novamente. Esse tipo de cultivo é herança indígena também. É uma herança indígena. O caissara aprendeu com os indígenas esse tipo de cultivo de terra. Aqui, nessa outra foto, nós temos aqui o caissara, que é o mestre canoeiro. É o cara que ele produz a própria canoa e também conserta a canoa. Aqui tem uma foto que eu tirei do livro da Alice Branco, do Renato Xavier. Até perguntei para as pessoas aqui se alguém o conhecia. Provavelmente, alguém que esteja assistindo o vídeo agora deve conhecer. não sei se ele ainda está vivo, mas, assim, esse é um cara, um mestre canoeiro aqui de Itanhaém. Aqui do lado tem um, o seu teleco de Cananeia tecendo a rede, ele ali tecendo a rede. Então, o caissara tece a própria rede, ele fabrica o próprio barco, isso falando do caissara ainda como uma comunidade tradicional. qual é a relação do caissara com o mar, essa relação mais profunda que ele tem com o mar? Como ele criou essa relação? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar que essa relação é uma relação primeiramente de subsistência. Evidentemente que quando a gente tem um modo de vida relacionado à natureza, a gente vai criar alguns simbolismos em relação à natureza e também vai criar no próprio dia a dia empíricamente conhecimentos sobre essa própria natureza. Esses conhecimentos, alguns deles são herdados, herança indígena e também algum conhecimento que é do colonizador que acabou absorvendo o conhecimento do indígena. E também a gente sabe que durante um tempo, de acordo com os estudiosos, houve um tempo em que esse território caissara, principalmente no litoral norte e no Vale do Ribeira, houve um tempo de prosperidade e em alguns casos, em alguns lugares, houve a presença de povos escravizados, no litoral norte e também no Vale do Ribeira. No Vale, na Ilha do Cardoso, por exemplo, em Cananeia, havia grandes fazendas, principalmente de arroz, havia engenhos de colar arroz. Até mais ou menos o final do século XIX, começo do século XX, Cananeia, o Vale do Ribeira, abastecia com arroz a nossa região, a região local, mandava arroz para fora da nossa região, na verdade. Além disso, eu gostaria de destacar que tanto o litoral norte quanto o Vale do Ribeira houve um momento em que eles tiveram uma fase áurea na economia. O Vale do Ribeira, principalmente na plantação, no cultivo de arroz, esse arroz era escoado para a nossa região e para além da nossa região no Brasil, chegou até a ser exportado. No litoral norte também houve uma fase áurea, tanto no caso da água ardente, que era um produto que também era comercializado para além da nossa região e para o Brasil, mas também plantação de mandioca, de arroz. E essas propriedades, algumas fazendas, tanto no litoral norte quanto no Vale do Ribeira, havia povos escravizados. Então, a influência dos povos africanos na cultura caissara existe, embora a maioria dos estudos a gente não consegue encontrar muitas informações sobre isso. Aqui eu tenho uma imagem das canoas de voga. As canoas de voga, elas, no século XIX, principalmente no litoral norte, elas eram usadas para transportar os produtos agrícolas a serem levados para os portos de São Sebastião e Ubatuba. Esses portos também tiveram um momento de grande ascensão até o Porto de Santos começar a escoar o café que vinha do Planalto para o Brasil, para a exportação também, e aí esses portos começaram a entrar em declínio. Mas só para ter uma ideia, essas canoas de voga, elas eram canoas também feitas de um tronco só, conhecimento indígena, e elas tinham um grande poder de carga. Só vou ler aqui para vocês, as canoas de voga, elas chegavam a transportar 14 pipas de aguardente de 480 litros. Então, assim, eram grandes canoas. Elas eram a remo, o remo de voga, que ele era encaixado ali do lado da canoa, mas também algumas eram a vela, como a gente pode observar aqui. E aí, além disso, quando há o declínio, esse declínio da ascensão econômica no século, no final do século XIX, no século XX, as comunidades caissaras, elas ficam relativamente isoladas. E aí, a partir de então, começa uma cultura de subsistência. Os caissaras, eles produziam e também pescavam, mas era ou para a própria família, ali para o próprio bairro, ou para a vila. Então, é nesse momento do século XX, do começo do século XX, até mais ou menos do século de 1960, 70, é que essa comunidade tradicional e que os estudos, eles acabam se concentrando. Nessa face tradicional da cultura caissara, eu queria destacar alguns conhecimentos que o caissara, enquanto pescador, ele adquiriu. Primeiro, os conhecimentos indígenas. Quando a gente vai para Canané, e a gente, quando a gente está chegando ali em Iguape, a gente pega a balsa, a gente vê algumas cerquinhas, assim, no estuário, e são, essas cercas, elas são armadilhas, elas são barragens para aprisionar os peixes, são o que a gente chama de tapagem. Isso, aqui como a gente pode ver aqui na imagem, isso, esses currais de peixe, eles são herdados pelos indígenas. Os indígenas já faziam esse tipo de pesca, esse tipo de capturar o peixe. se a gente pensar na palavra caissara, a origem dela, a origem dela é um curral para cercar peixe, também a origem da palavra caissara tem a ver com uma espécie de amadilha para peixe, a palavra caissara também tem a ver com o pescador de Canadeia, então a palavra caissara tem uma relação com as atividades no mar, as atividades no rio, também em redes, mas redes de fibra de palmeiras, redes de ticum, que os indígenas sabiam fazer muito bem e que os caissaras também aprenderam a fazer. Falei bastante das canoas de um tronco só, que existem até hoje, existem, esse tipo de conhecimento está acabando, porque os mestres canoeiros, eles estão ficando, eles estão ficando mais velhos, e também porque, pela preservação ambiental, não se pode derrubar a árvore mais para fazer as canoas, a não ser que essas árvores tenham tombado naturalmente por causa de alguma tempestade ou coisa do tipo. E uma coisa interessante também é técnica de conservação do peixe, de conservar o peixe no fogo, na fumaça, o moquem, também é indígena. Salgar peixe já é uma coisa europeia. Agora, e os conhecimentos dos povos africanos? Aí, tem muito pouco estudo. Eu queria só ler uma coisa aqui da Joconda Mussolini, que é também uma estudiosa da cultura caissara, que ela diz assim, o africano é que realmente não se conhecem influências na pesca, sobretudo na pesca, tá, gente? No Brasil, aliás, considera-se que o negro é avesso às fainas do mar, ter-se-ia convertido no trabalhador do verde mar dos canaviais, deixando a outros elementos étnicos os trabalhos do outro mar, do mar verdadeiro. Gilberto Freire desdiz o fato, afirmando que, desde os tempos coloniais, o branco teria encontrado no negro forte concorrente nas fainas marítimas. Ou seja, o negro, sim, tem conhecimento sobre o mar, também fez atividades marítimas, embora, né, não tenhamos nada, nenhum estudo muito contundente sobre isso. Fazendo umas pesquisas, olhando aqui os livros e procurando, eu achei muito interessante esse quadro do Debré, tá, esse estudo era sobre canoas, canoas caissaras, tá. Nesse quadro do Debré, que se chama Negos fabricando vassouras com restos de cordas feitas de fibras e de palmeiras, você vê o negro, né, ali, trabalhando no litoral e ali, muito perto de uma canoa, de uma canoa que seria uma canoa primordial da canoa caissara. Então, é claro, é muito, né, é quase muito provável que sim, os negros participaram dessas tarefas no mar. Do colonizador, eu queria destacar o espinhel, conversando com o Tiquinho, hoje pescador, ele falou do espinhel, do espinhel na abordagem tradicional, né, na pesca artesanal, porque tem o espinhel também na pesca industrial, e aí ele me mostrou o espinhel, achei fantástico, ele disse que poucas pessoas ainda sabem pescar ou pescam com o espinhel, porque dá um certo trabalho. O espinhel, nessa imagem aqui, vocês podem perceber, ele é uma corda, né, assim, com vários anzóis em que o pescador vai com a sua canoa e deixa ali esperando, e de tempos em tempos ele vai ver ali se há peixe ali no espinhão. O Tiquinho, ele usava camarão, a depender do peixe, né, para pegar roubá-lo, por exemplo, usar o camarão. E uma outra coisa, né, herança dos portugueses são as redes. Uma pesca que a gente, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, é o arrastão de praia, né, o picaré para pegar a tainha. E é uma pesca coletiva, né, uma pesca que exige muitas pessoas e é uma prática que em alguns lugares ainda existe, né, mas também que está basicamente em extinção. Essa relação que o Kaysara tem com o mar, essa relação de subsistência, ela foi mudando, porque com o advento do turismo, com as unidades de conservação, os Kaysaras foram perdendo o território. Eles tiveram que sair do seu território, tiveram que deixar o seu território, eles foram para áreas urbanas, muitos deles, eles também deixaram a região e a partir desse momento eles foram começando a virar pescadores profissionais, eles foram indo tirar a subsistência deles do mar, porque nas matas, por causa das unidades de conservação, eles já não podiam mais caçar, né, o turismo acabou tirando eles das próprias, da sua própria área onde eles moravam, das suas próprias residências, e houve também a partir de 1920 uma grande política de colônias de pescadores tentando profissionalizar esses Kaysaras a irem para o mar. Outra coisa é os barcos começarem a ter motor, então a partir desse momento os Kaysaras começam a ir para o mar, e aí a gente começa a ter o Kaysara pescador exclusivamente, então o Kaysara ele foi de uma certa forma empurrado da terra ao mar, e a gente tem poucas comunidades Kaysaras ainda com esse modo de vida tradicional, do Kaysara lavrador, pescador, artesão, poucas ainda, no Litoral Norte algumas, e no Vale do Ribeira também algumas. Para finalizar, eu gostaria de também de a gente pensar um pouquinho nessa simbologia ligada ao mar dos Kaysaras. Os Kaysaras, eles têm, enquanto comunidade tradicional, eles tinham poucas canções marítimas, eles tinham muito mais modas de sítio que falavam da convivência na lavoura do que com o litoral, com o mar. Eles tinham uma festa da Nossa Senhora dos Navegantes em Cananeia, que era uma das poucas festas religiosas do litoral palista onde se entrevia um certo sabor de maritimidade, mas à medida em que o Kaysara foi sendo expurgado do seu território e indo, se transformando em pescador profissional, aí se intensificou mais essas festas. Então, hoje a gente tem, por exemplo, no dia de São Pedro, em junho, a corrida das canoas no litoral norte, a festa da Tainha, e criou-se também um conjunto de histórias e lendas sobre o pescador que vai pescar em alto mar e que naufraga. Então, criou-se uma outra relação com o mar. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, quando a gente pensa no Kaysara como aquele cara que só tem uma relação com o mar, que é só o Kaysara do mar, a gente tem motivos históricos e sociais para isso. O Kaysara hoje tem um modo de vida exceto aquelas comunidades ainda tradicionais poucas que existem, mas hoje ele tem um modo de vida mais urbano, mais ligado ao turismo, alguns vivem só da pesca e isso se modificou. Por isso, essa ideia do painel cultural Kaysara de falar um pouquinho, de entender o que seria essa comunidade Kaysara e de entender quais as origens de certos modos de vida que hoje existem e de como eles persistem até hoje. Eu acho que esse conhecimento é importante. Agradeço a todas e a todos e até a próxima. Meu nome é Francisco José de Oliveira Júnior, tenho 58 anos, nasci aqui, Itanhaém, praia dos pescadores, morro do Yacht Club ali, que era do meu avô. Meu avô chegou aqui em 1910, chamava, apelha de bigode, João Pires do Santos, um dos primeiros pescadores daqui de Itanhaém, atravessava o pessoal pra cá, não tinha ponte, ele tinha um barquinho, ele chamava remo de voga, pegava o turista e trazia pro lado da praia dos pescadores, era pescador de roubalo também, sempre pescou roubalo, na beirada, não no alto mar, que nem eu entro no alto mar, ele não era, mas na beirada pescando, de vara. antes da chegada de rede aqui, quando começou a pescar de espinhel, já era pesca artesanal mesmo, de anzol, são 300 anzóis, numa balaia, era muito peixe, aí depois, em 82, começou a aparecer as redes, bem poucas redes, vinha seis redes, 250 metros, a pesca artesanal, espinhel, uma coisa que é bem difícil, os pescadores que hoje em dia não conhecem, os pescadores mais jovens que chegaram agora, porque em 1980, aí começou a aparecer uma rede, duas redes, aí começa com seis redes, hoje, pesca com 30 redes e não pega o peixe que a gente pegava com o espinhel há 40 anos atrás. Vai mudando muito, a modernização, aí a gente então vai na pesca artesanal para ver se dá essa continuidade, né. A partir de 1962, não foi eu, foi meu padrasto que trouxe a primeira canoa de Santa Catarina, castou três dias, três noites, o primeiro que trazia uma canoa para cá foi meu padrasto, chamado Orivaldo Santos, ele foi o primeiro pescador que trazia uma canoa que aí começou a gente a aperfeiçoar, começar a pescar com ele, eu comecei em 78, né, por causa da minha idade, mas o meu irmão mais velho já pescava com meu padrasto desde 75. em 1982, foi a primeira carreta que chegou aqui, esses carrinhos, mas antes a gente era na estiva, era uma madeira que você media um metro e meio e abria no meio para não passar em cima do pé, para não rolar, a madeira você abria, abria no meio, aí fazia duas, duas chamavam estiva, aí os barcos corria em cima, o caro não fazia dez, doze, essa faixa toria de, para você levar o barco, não tinha o carrinho, aí a carreta apareceu em 82, um amigo meu que inventou isso lá de São Vicente, chamava Careca, ele que trouxe essa aperfeiçoação de carrinho, por causa do sofrimento, você imagina, puxar um barco desse aí no braço, e não era fácil não, pegar uma maré baixa, aí é sofrimento, hoje em dia é modernização, aí em 86 apareceu o motor diesel, que nós éramos motor de gasolina, dois tempos, igual motor de moto, mas era sofrimento, bobina, vela, condensador e pratinado, aí molhava a vela, você já levava a vela na sunga, no saquinho que quebrava, por causa da caloria, ela quebrava, aí já tinha que trocar ela, ser Caissara, para mim, é tudo na minha vida, né, você vivendo um paraíso desse aqui, sem loucura, sem buzina, sem nada, eu chego tudo, desde 1978, eu chego todo dia, quatro horas da manhã, aqui, todos os dias, a minha mulher fala assim, mas vai fazer o que na praia, trabalhando ou não, eu tenho que vir na praia, não tem como, duas, eu peguei duas tempestades na minha vida, uma eu peguei, porque foi no momento mesmo que aconteceu, em 84, e em 2000, mas já foi ignorância minha, sabendo do tempo que ia chegar, com a sabedoria que eu tenho, não é, se eu olhar na internet, sabe a internet, vem agora, mas sabendo a sabedoria, olha o que aconteceu, quase morreu, meu irmão, esse aqui que é o espinhel, que nós pescavamos antigamente, a balaia, espinhel, aqui são 300 anzóis que está solto, já está antigo, são 300 anzóis, e cada anzol desse vai um camarão, e cada argolinha dessa aqui vai uma boia, e uma pedra, 50, 50 metros, você coloca uma boia e uma pedra, para afundar, esse é, depois que apareceu a rede, depois do espinhel, que parou, que bem o pescador não conhece, aqui não, só ouviu falar, mas, sabedoria de pescar, não sabe não, o espinhel funciona assim, a gente arrasta, pega o camarão, aí dá uns 20, 30 minutos para arrastar para pegar o camarão, aí a gente escolhe, aí começa a colocar nos anzóis, um por um, são 300 anzóis, aí fica tudo aqui, tudo na borda da balaia, aí quando a gente chega no lugar certo, para armar o espinhel, tem essa cordinha aqui, você amarra uma boia e uma pedra, com 12 metros de corda para cima, para você ter o guia, aí são 600 metros, você terminou lá, você volta de novo, para tirar o peixe que está vivo e colocar a camarão de novo, é duas, três vezes, o máximo duas, três vezes, porque aí já não, você tem que pegar, já pegou, se não, depois quer o espinhel, e a pescaria que você vai e volta, não deixa lá, senão você perde ele e você não acha. O meu padrasto foi o primeiro que trouxe o espinhel para cá, para o estado de São Paulo, para começar a pescar, que o pessoal não conhecia, o pessoal só puxava de picaré na praia, você já ouviu falar picaré, né? do escalão, então, aí foi onde a gente entrou a sabedoria, a gente foi, e foi passando para quem quis aprender, quem não aprendeu, ficou para trás, mas hoje em dia nem usa, mas porque é muita rede e não compensa, o mês que vem agora, se tiver espinhão, pega umas curvinas, cação, bagre, entendeu? É peixe escolhido, não é que nem a rede, a matança é grande, pega pequenininho o espinhão, não, é só escolhido, de um quilo e meio, dois quilos, três quilos é para cima, então, por isso que apareceu as redes, porque a matança também, e o que a gente pegava nos anos 80, não pega nem um terço, antigamente, eu pegava três, quatro caixas de peixe, hoje em dia, você vai pegar uma caixa de peixe, está ficando escasso mesmo, por causa da degradação, estão matando tudo, não, eu nasci na Praia da Saudade, já era do lado da casa do meu avô, bigode, porque ele já era, desde 1910, ele chegou aqui, era pescador, derrubá-lo, e eu nasci aqui na Praia da Saudade, chama Praia da Saudade, do lado do Yacht Club, ali, cai o meu avô, onde mora minha mãe no Belas Artes, minha avô trocou a outra metade com o Yacht Club, que é onde mora minha mãe, a casa dela, porque era metade do clube, e a outra metade era do meu avô, porque lá morou o Batata, o primeiro salva-vida de Itanhaém, do litoral, que era filho do Pernambuco, morava do lado da casa do meu avô também, o bem antigo também, bem falecido, mas é bem antigo, Batata, o primeiro salva-vida do litoral, chama Israel Caetano, o primeiro salva-vida do litoral, diz Itanhaém, a praia é grande, não tinha salva-vida, e o pessoal esquece, um pessoal, um cara que o primeiro salva-vida, não tinha salva-vida aqui, porque a polícia militar aqui do bombeiro, chegou em 89, e a gente já estava aqui, em 89, vários salvamentos, nós fizemos aqui, vários não faz até hoje, quando precisa, a gente está salvando, mesmo com o bombeiro, mas a gente chega junto, hoje em dia, pescador mesmo que tece a rede, ou faz rede, é difícil, ou tarrafa, ou rede, ou entralha, ou desentralha, ou remenda, que é mais difícil ainda, bem pouco, você pode pegar na ponta do lápis, e se salvar, cinco, é muito, hoje em dia, vai lá, compra, estragou, só vai mudando, só vai tecendo, só que a corda nova, joga o pano fora, quer dizer, o pano é, essa rede de ná, não é que ele pega e, vai remendar, que nem você falou, remendar, bem poucos aqui, não sabe nem pegar na agulha, o cinco é muito que remenda aqui, que sabe, o resto, não quis aprender, também chegou, um chegou em 86, outro chegou em 90, eles já pegaram, acabou, das carreiras, aqui da estiva, nenhum que está aí, pegou, puxaram o braço, nenhum desses pescadores, que tem aqui a vila de pescadores, não sabe o que é sofrer, é sofrimento hoje em dia, mas antigamente era mais sofrido, ainda mais, bem mais sofrido, hoje em dia é, mamãozinho, cada peixe, é uma malha, não é uma rede, é uma malha, é uma rede, mas é com malha, malha cinco, é para parati, é uma rede para pegar pequenininho, para pegar pescadinha, já é malha sete, corvina é malha dez, doze, tainha, malha onze, cação grande, malha dezesseis, bagre é malha dezesseis, roubalão, já é malha dezoito, cada tipo de um peixe, é uma rede, é um tipo de rede, que nem a feiticeira, a feiticeira hoje em dia é proibido, até as nove horas pode, o pescador pode, pescar, usar, até as nove horas, que é lei ambiental, mas a feiticeira, a primeira feiticeira que eu trouxe aqui, foi em 86, eu fiz uma feiticeira, a primeira feiticeira para pescar tainha na costa, na praia, porque o pessoal só pesca é de picaré, que nem você está falando, só de calão, dá para puxar na rede, na praia, feiticeira ninguém sabia não, feiticeira é, três panos, numa rede só, duas malhas, duas habitanas largonas, de trinta, e a malha nove, que vai no meio, que o peixe bate, faz tipo de um saco, ele bate, que tem bastante sobra de pano, ele fica aí, chama feiticeira, que dá muito trabalho você tirar, senão você tem que rasgar, tem que saber o jeito que ele entra para tirar, que ele vai fazer a volta e sim malha, chama feiticeira, aí por isso foi proibido, até nos anos 90 podia pescar o dia inteiro, na praia agora, só até as nove horas, por causa do ambiental, vem em cima e te pega, tá certo né, quando apareceu os tarrafeiros aqui, os carioca, porque eu pesco roubalo há 45 anos, 45 anos eu pesco roubalo, roubalo grande, eles apareciam, o que aconteceu, as fêmeas, as matrizes, fica no rio, não sai pro mar, pesco no mar, o que que esses zéus chegaram na catarrafa, começaram a matar as matrizes, eu falei ó, faz uns 15 anos, eu falei vai acabar, você vem agora para pegar um roubalo, aí eles estavam matando as matrizes, isso que é um pecado, você vê que os roubalos estão acabando, você mata as matrizes, porque ela não sai pro mar, porque chega o mês, fica 8 no rio, o roubalo, e fica 4 no mar, mês de novembro ele sai pro mar, para tomar um banho, de novo né, que 8 meses ele fica só caçando, só pescando, o baralho é preguiçoso, mas as fêmeas nunca saem pro mar, é bem difícil, não sai, ela só fica só no rio, só, aí começaram a matar as matrizes, aí o que que aconteceu, conseguiram acabar com os roubalos, hoje em dia, os caras que matavam as fêmeas, tá aí trabalhando de pedreiro, de cerveja, de matar as matrizes, como é que você vai, vai criar como, se você tá matando as matrizes, não tem como, não existe, não tem como você, matar as matrizes, acabou, tem boa preservação, tartaruga a gente, você pode ver aqui na praia, ninguém, a gente pega, se pegar na rede, solta, não tem nessa de pegar, vou guardar, não, não, e a gente mesmo fiscaliza, não tem nessa de, ah o cara pegar uma tartaruga ali, que ele sai com ela, que nunca, a gente não deixa, tem que preservar, se não preservar, vai acabar, depende da lua, o peixe, você pega peixe, depende da lua, você não pega, depende, mas lua ruim, é quarto minguante, e quarto crescente, peixe pode esquecer, a peixe boa é a lua nova, e lua cheia, aí o peixe, vários tipos de peixe, e o climático a gente conhece, ele é só de olhar, já sabe, chegar aqui, eu conheço, só chegar de madrugada aqui, eu já falo pra você, pra qualquer um aí, se vai ventar, se vai ventar, se vai ventar leste, se vai ventar sul, o oeste, que cai o vento forte aqui, o vento também é perigoso, que é 10 minutos, mas ele faz um estrago, quando ele passar, porque você nunca vai ver, ventar dois ventos, quando o vento a leste aqui, o vento leste parar, que já vem vento sul, frente fria, você tem que saber, se não, pra matar o vento, a gente fala, matar é parar, aí porque já vai vindo aqui, porque ele é forte, mas se ameaçou do sul, é o vento mais forte que a gente tem, você está o dia a dia, todo dia lá no mar, e você vai pegando um contato, hoje em dia, tecnologia é, mas a sabedoria ainda, é um pouquinho mais, Oi, eu sou Flávia Soares, nasci e cresci aqui na cidade de Itanhaém, adoro o mar, adoro a natureza, como que eu tive essa relação, eu, meus pais, meu pai pescador, adora ir pro rio, então ele pega o barquinho dele, me chamava, me levava pra ir surfar junto, mas meu pai principalmente, ele sempre gostou de pescar, então ele tinha um barquinho dele, ele me levava, me jogava no cais, tipo, se vira, vai aprender a nadar, então assim, eu e o rio, na infância, foi mais com o rio, assim, eu aproveitei bastante, junto com os meus pais, comecei a surfar com 13 anos, na pré-adolescência, eu na realidade levei como uma brincadeira, comecei a vir com os meus amigos, e com o passar do tempo, ficou algo mais importante na minha vida, comecei a ganhar alguns campeonatos, campeonatos regionais, campeonatos municipais, e aos pouquinhos fui evoluindo e cheguei a um ponto que eu não imaginava que eu ia conseguir tantas conquistas, nossa, então, acho que é um dos momentos, um dos pontos mais importantes que aconteceu na minha vida, porque eu vinha surfar com os meus amigos, né, e ganhei uns campeonatos, assim, municipais, na época, né, não tinha nada, algo tão grande, e aí um amigo meu, cabeça, que é da EcoSurf, ele me chamou para conversar, perguntou se eu queria fazer uma faculdade, meus pais naquela época não tinham condições, eu falei assim, ah, um dia, agora não, ele falou, não, conheço o dono da faculdade, vou te apresentar, eu falei, ah, então tá bom, aí eu levei o currículo, ele me apresentou, e nessa brincadeira, ganhei uma bolsa de 100%, que foi o início de tudo, né, através da faculdade, eu comecei a correr vários campeonatos, aí eu fui três vezes campeã paulista, fui campeã brasileira pela faculdade, e nisso eu fui conhecendo o Brasil todo, viajando, ganhei duas passagens internacionais, tudo através do esporte, então assim, a relação da faculdade com o esporte, para mim, foi um momento muito importante na minha vida, né, hoje eu sou formada em educação física, então assim, foi tudo um up, assim, que aconteceu comigo, e eu aproveitei, né, assim, naquela época era muito mais difícil, não tinha a faculdade à distância, só era a faculdade, tinha que fazer fora mesmo, então assim, tudo foi um pouco mais difícil, mas graças a Deus, meus pais me ajudaram, então eu consegui aproveitar, então assim, hoje, assim, eu vejo que muitas pessoas não têm um cuidado com a natureza, acaba vindo para a praia, joga as coisas na areia, no mar, né, então assim, como eu amo essa vida, desde pequena que eu vivo no rio, né, meus pais moram em frente ao rio, então assim, eu acho que nós precisamos cuidar mais do meio ambiente, precisamos cuidar do nosso rio, né, não pensando só no hoje, mas pensando no amanhã, nos nossos filhos, hoje, gente, querendo ou não, a natureza é a nossa fonte, é algo muito importante na nossa vida, então eu acredito que precisamos preservar, precisamos ter consciência, quando vocês chegarem perto do nosso mar, do nosso rio, principalmente um dos, acredito que hoje vários campeonatos já tenham isso, mas o super surf que eu participei, que era o campeonato profissional, eles já trabalhavam com esse sistema, recolher bitucas, então eles faziam, chamava todo mundo, todos os atletas que estavam participando, para poder recolher os lixos da praia, né, no momento do campeonato, então acho que isso é muito legal, eu acho que tem que continuar, muitos campeonatos já tem, eu acho que quem não tem ainda, tem que inserir isso, porque a gente precisa ser consciente, né, tanto nos campeonatos, nas escolas, eu acho que precisamos abranger esse projeto para multiplicar a quantidade de pessoas que tenham essa consciência. Olá, é um prazer estar com vocês aqui hoje, eu sou o João Malavolta, cofundador do Instituto EcoSurf, uma organização criada no ano 2000, na cidade de Itanhaém, e que vem fazendo um trabalho, ao longo das últimas décadas, com foco voltado à educação ambiental, à mobilização, e o engajamento social, para o combate ao lixo do mar. Nessa oportunidade, vou dividir com vocês um pouco do nosso trabalho, e queria agradecer à professora Carol Pérez pelo convite, e a gente poder trazer um pouquinho do que a EcoSurf vem realizando nesses últimos anos. E para falar da EcoSurf, a gente fala de Itanhaém, a gente fala da nossa relação de pertencimento com o lugar que a gente vive, com o lugar que a gente mora. E a história da EcoSurf acaba que se mistura um pouco com a minha história, e com a história das outras pessoas que criaram essa instituição, e que até hoje faz com que ela aconteça. A EcoSurf é uma organização brasileira que ela tem como missão que ela tem como missão engajar, inspirar e transformar a sociedade. A EcoSurf se orienta por um manifesto que fala sobre os desafios socioambientais que nós enfrentamos atualmente, e que são desafios estes que colocam a humanidade num momento de crise ambiental, e que se acentua pela mudança climática, pelos eventos climáticos extremos que nós já vivemos no nosso dia a dia. A EcoSurf, ela formalmente foi fundada no ano 2000, ela é uma organização que teve o seu embrião iniciado em 1998, com 24 anos de atuação, a organização, ela tem como princípio norteador a realização de ações voltadas a mobilizar as pessoas, a chamar a atenção da sociedade sobre o nosso papel enquanto cidadão em assumir as responsabilidades no cuidado com a zona costeira e marinha. A missão original da EcoSurf é empoderar os surfistas para atuação em causas públicas, proteção das ondas e combate ao lixo do mar. O impacto do trabalho nesses últimos 24 anos são mais de 30 mil voluntários participantes das nossas atividades, mais de 500 campanhas de disposição de praia, mais de 600 palestras voltadas para a educação e sensibilização ambiental, mais de 5 mil estudantes impactados com um projeto chamado Oceano na Escola. A gente reúne nas plataformas de mídia digital mais de meio milhão de seguidores e nessas duas décadas e meia praticamente foram mais de 40 toneladas de resíduos recolhidos a partir das limpezas de praia em várias regiões do Brasil. A EcoSurf ela se estrutura por um eixo conceitual que fala de cultura, fala de filosofia de meio ambiente, fala de cuidado, tradições e saberes. A EcoSurf também tem os seus e-comandamentos que ele fala sobre engajar, contribuir, organizar, unir, respeitar e fortalecer. O trabalho da EcoSurf hoje tem várias conexões com as políticas públicas, com as agendas multilaterais de organizações como as Nações Unidas em algumas campanhas como a campanha Mares Limpos, a gente é parte da década da cultura oceânica, a gente faz parte da implementação dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030. A nossa atuação hoje ela se orienta por pilares estruturantes do nosso trabalho que é o combate ao lixo do mar e proteção das ondas. Hoje a EcoSurf ela está distribuída, ela transbordou de Itanhaém para outras regiões no litoral brasileiro, onde tem a EcoSurf no Nordeste, em Fortaleza, no Rio de Janeiro. Em São Paulo a gente tem a base onde ela foi criada que é a Itanhaém, mas a gente tem a atuação em toda a Baixada Santista e no litoral sul. Na cidade de Imbituba em Santa Catarina e Florianópolis e Porto Alegre a gente também tem pontos focais e coordenadores do EcoSurf. A limpeza de praia da EcoSurf ela é uma das nossas estratégias que ela tem como objetivo as ações encorajar as pessoas a agir, gerar a sensibilização dos públicos e endereçar o problema. A gente entende a limpeza de praia como um poderoso instrumento de mobilização social para se despertar sobre responsabilidade na disposição adequada dos resíduos sólidos. O trabalho nesse foco com as limpeza de praia está distribuído em duas frentes que são as áreas urbanas e semi-urbanas ou seja as cidades e as áreas isoladas como ilhas e unidades de conservação ao longo da costa brasileira que são territórios que eles não têm ocupação humana e por conta disso você não tem um esforço público dos poderes da municipalidade para fazer a remoção de resíduos desses lugares então a gente cria operações de disposição dessas regiões. Algumas imagens que a gente ilustra um pouco do nosso trabalho nas áreas urbanas ou semi-urbanas são os voluntários da EcoSurf e as operações com a equipe EcoSurf nesses lugares de difícil acesso que tem toda uma logística envolvida e são ações que a gente consegue tirar grandes quantidades de resíduos sólidos da praia materiais esses que impactam a biodiversidade que diminui a qualidade dos habitats de muitos animais então é importante a gente estar atento e realizar essas operações. Todo resíduo que a EcoSurf extrai das empresas de praia ele entra numa lógica do que a gente chama de oceano circular então a gente fala sobre o passivo ambiental mobilização engajamento a recuperação dos resíduos regeneração do ambiente e a reciclagem e o redesign rastreamento e ressignificar o consumo um dos pontos fortes do trabalho do Instituto da EcoSurf é o programa Oceano na Escola ele é um programa que ele foi desenvolvido voltado para o foco da cultura oceânica de promover a cidadania oceânica nos estabelecimentos de ensino tanto público quanto privado uma ideia de você responder uma pergunta muito importante que é qual é o impacto do oceano na nossa vida e qual é o impacto na nossa vida no oceano então essa é uma pergunta norteadora que faz com que gere uma ampla reflexão entre os jovens e professores os alunos que participam das atividades do oceano na escola o programa ele começou em 2019 no momento da pandemia onde ele foi estruturado para ser aulas online com encontros e reuniões e depois a gente no pós-pandemia a gente conseguiu acessar as escolas de várias partes do Brasil com as oficinas do programa a gente também criou um livro com as experiências dos professores e alunos que participaram da primeira fase do programa oceano na escola é um livro chamado contos do mar que traz vários relatos através de uma linguagem lúdica com desenhos com poesia com textos dissertativos sobre cultura oceânica e o conhecimento adquirido a partir do trabalho que a equipe do oceano na escola conduziu junto aos estabelecimentos de ensino e quando a gente fala de oceano na escola a gente fala estritamente da educação ambiental da educação ambiental com o processo de emancipação do pensamento da promoção do senso crítico da cultura de paz da cultura de solidariedade da cooperação que são os preceitos básicos que guiam a educação ambiental brasileira e na história do ecossurf ela nasce em Itanhaém por conta de um fator muito importante que é a relação de pertencimento das pessoas que tiveram a iniciativa de criar essa instituição a qual eu faço parte e que tiveram uma oportunidade muito especial de conhecer intensamente o patrimônio histórico cultural e ambiental da cidade de Itanhaém e tem uma máxima na educação ambiental que diz que nós só protegemos preservamos aquilo que a gente conhece e conhecer esse patrimônio que Itanhaém possui foi o que impulsionou essa vontade de manter esse patrimônio que seja intacto obviamente uma utopia mas a partir do momento que a gente começa a perceber a cidade olhando através da janela da conservação ambiental e dessa educação para uma cidadania ambiental as ações da Ecosurf começaram a acontecer então você tem uma cidade de 1532 recortada por rios praias costões cachoeiras extensas áreas de manguezais floresta atlântica e você poder ter desfrutado disso durante a sua infância juventude adolescência fez com que despertasse um sentimento de amor verdadeiro pelo lugar e esse sentimento de amor verdadeiro é o que nos moveu a criar essa instituição um dos pontos fortes do trabalho do Instituto Ecosurf é a participação dos espaços de tomada de decisão esses espaços são compostos por conselhos e comitês e a Ecosurf sempre teve uma atuação muito firme desde muito cedo desde o início da organização já atuamos no Conselho da APA Marinha Litoral Centro e Litoral Sul no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente Itanhaém no Conselho da Estação Ecológica do Tupiniquins e Área de Relevância e Interesse Ecológico Queimada Grande Queimada Pequena no Comitê de Bacias Hidrográficas então esses são espaços são fóruns onde se discute os caminhos que as políticas de conservação e proteção ambiental devem seguir e eles permitem a participação da sociedade tanto dos poderes constituídos como sociedade civil organizada grupos coletivos indivíduos e do setor produtivo também nessas arenas onde a gente consegue consagrar aquilo que está previsto na Constituição Federal de 1988 no capítulo 225 que trata sobre a proteção do meio ambiente então desde sempre a nossa atuação firme nesses espaços ela foi qualificando o debate público sobre governança ambiental não só em Itanhaém como na região e uma grande escola de aprendizado para nós que estávamos ali participando diretamente e por vezes enfrentando o poder econômico a exemplo do que a gente teve no ano de 2005 e 2006 com a vinda de um projeto megalomaníaco do então sétimo homem mais rico do mundo Ayke Batista que queria fazer um porto em cima de uma área indígena na divisa de Itanhaém e Peruíbe e ali a gente se utilizando desses espaços de controle também de política ambiental de política pública com uma articulação de muitas organizações inclusive a FUNAI deu toda a atenção e suporte organizando os povos indígenas para que eles estivessem atentos o que poderia acontecer em suas terras a gente conseguiu frear aquele empreendimento que era um empreendimento virtual que se prometeu uma entrega impossível mas de modo que essa narrativa criada mobilizou a atenção de muita gente e criou de fato uma estabilidade social aqui na região mas que hoje é o resultado da não vinda daquele empreendimento para cá ele demonstra que a decisão foi correta de não aceitar aquelas condições de instalar um porto do tamanho que era pretendido o qual a gente teria impactos significativos na nossa qualidade de vida na biodiversidade e assim por diante e não obstante a isso Itanhaé é uma cidade que ela tem uma trajetória de grandes lideranças socioambientais nos anos 70 e 80 nós tivemos a figura do professor Ernesto Zuargui o qual o seu nome é dado ao Instituto Ernesto Zuargui que foi criado pela família em sua homenagem Ernesto Zuargui era um professor de Itanhaém que foi político vereador com mandato na Câmara Municipal de Itanhaém e que ele era um grande promotor da cultura caiçara da cultura dos povos originários ele era uma pessoa que fomentava as artes a cultura à frente do seu tempo e um dos grandes feitos do professor Ernesto Zuargui era a romaria para Bom Jesus de Iguape então ele organizava a ida de Romeiros de Itanhaém região para Iguape pelas praias aqui passando por Peruíbe todas as praias que fazem parte da estação ecológica da Jureia Itatins chegando até o município de Iguape e numa dessas idas eles se depararam com a presença de militares era a época da ditadura governo militar no poder e impedindo a passagem dos Romeiros isso era na altura da praia do Grajaúna que fica próximo próximo à reserva de desenvolvimento sustentável da Barra do Una em Peruíbe mas a praia do Grajaúna já é a ponta sul da praia da estação ecológica da Jureia Itatins e lá eles não puderam passar por conta da presença dos militares impedindo o trânsito das pessoas e ali foi descoberto que o governo militar tinha interesse através de uma empresa brasileira chamada Nucleobras de instalar duas usinas nucleares naquela região aqui ao nosso lado na vizinha Peruíbe Iguape e a ideia era criar-se a usina Iguape 1 e Iguape 2 e a partir desse momento o professor René Sussuarg começou a mobilizar a opinião pública começou a mobilizar observadores internacionais a ter uma repercussão na mídia local e regional essa questão das usinas atômicas os problemas que a energia nuclear ela gera e aí houve uma pressão popular muito grande da sociedade civil organizada no estado de São Paulo Itanhaém é uma cidade que tem uma das primeiras organizações ambientalistas do Brasil a CECITA que era a Sociedade Ecológica de Itanhaém o qual o professor Ernesto Zuarg fez parte e com essa pressão conseguiu evitar que onde a gente tem hoje o grande maciço florestal da Mata Atlântica a estação ecológica da Jureia Itatins o mosaico de unidade de conservação fosse objeto da instalação de uma usina nuclear mas infelizmente essas usinas foram instaladas em outra região hoje a gente tem as usinas de Angra 1 e Angra 2 que saíram aqui do litoral paulista e foram ali para o litoral foram ali para o litoral do Rio de Janeiro então a gente hoje quando fala de relação de pertencimento com o lugar que a gente vive de cuidado com o lugar que nós habitamos o professor Ernesto Zoargui foi um grande exemplo para além da promoção da cultura caissara por meio da música por meio das artes então era um grande difusor do conhecimento tradicional dos povos que habitam essa região de beira de rio e praia aqui no litoral paulista eu trouxe um pouco do que o trabalho do EcoSurf realiza nortiei por alguns aspectos históricos da nossa trajetória com referências de pessoas inspiradoras e espero poder ter contribuído quando a gente fala sobre sentimento de cuidado com o patrimônio sobre o papel da educação ambiental e da mobilização social como um meio que nós temos de alcançar objetivos comuns objetivos coletivos pro bem-estar da sociedade acredito que o EcoSurf ele tem como modus operandi o exemplo eu gosto de estar com as pessoas que estão ocupadas e me distanciar um pouco das pessoas que estão somente preocupadas as pessoas ocupadas estão a fazer mais do que as preocupadas então para encerrar agradeço a oportunidade e a atenção de todos o Instituto EcoSurf está à disposição sigam-nos nas redes sociais arroba EcoSurf oficial e ali você pode acompanhar nosso trabalho nossa agenda e saber mais de como poder participar um forte abraço e uma boa aula para todos e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto